Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente. Hoje quero trazer aqui pra vocês o primeiro gameplay de Plante vs. Zombie Garden Warfare, que vai ser bem diferente do que a gente conhece do jogo já, que é bem famoso aí nos sistemas iOS, eu joguei bastante um, mas tem pra PC também, Android e tudo mais. Mas dessa vez a ideia é bem diferente, vai colocar você na pele aí de zumbis ou das plantas, mas num estilo bem diferente, jogo de tiro né, que cada um controla um zumbi ou uma planta e tem que matar o outro inimigo né, não é só defender como Tower Defense mais ou menos o que era o outro estilo né, do jogo. Bom galera, eu não joguei nenhuma vez, eu deixei pra gravar a primeira partida, porque o jogo já é bizarro, a ideia dele é ser tosco mesmo, engraçado, então quanto pior melhor, vamos dizer assim né. Então vou mostrar aqui um pouco o menu pra vocês e já já a gente começa o gameplay, beleza? Bom, primeiro tem a Operação Jardim, que é o Jogue o Modo Operação Jardim sozinho ou com outros jogadores e tente defender seu jardim de hordas de zumbis. Bom, então aqui tem a busca personalizada né, acho que pra gente colocar o modo de jogo, mapa, etc e tals, e tem o modo sozinho lá né, pra gente testar talvez multijogador, que vai ser o multiplayer, tela dividida e personagens né. Eu acho que aqui deve mostrar né, aqui a gente tem que upar cada personagem, isso ó, bom, acho que aqui vai dar todas as classificações dos personagens, ah o jogo tá em português, como vocês podem ver né. E aqui tem os zumbis, all-star, ó, ah, pensei que era um tênis, ó, nada a ver né, hehehe, cientista, engenheiro. Bom galera, então eu peguei esse jogo basicamente pra jogar com os amigos, eu também o multiplayer aí, parece ser bem legal, eu curto pra caramba Plant vs Zombie. Então eu vou colocar aqui multijogador e vamos ver aqui a lista de mapas. Capache é o lugar perfeito para começar, quanto pior o seu desempenho, mais vida você ganha ao renascer. Por quê? Porque é muito doido, personalizações e personagens desbloqueados não são permitidas. Eu bado em equipe, bom, então a gente tem vários modos aqui né, eu bado em equipe clássico, jardim e cemitérios, é, bom, eu vou nesse aqui Capache e vamos buscar uma partida então. Lembrando que vai ser minha primeira partida cara, eu não sei nada do jogo e espero pelo menos sei lá né, não fazer muito feio né. Encontramos um servidor bem legal, oh, que legal, girassol. Não esqueça que os vasos também podem ser curados, mantenha-os felizes e saudáveis. Ah, what? A primeira equipe a derrubar 50 inimigos vence a partida, lembre-se isso, é, animar jogadores da sua equipe e retira um ponto da equipe oponente. Hum, bom, eu vou ter que, de zumbi então, esse é um desafio completo né, alta vantanha, usa o pulo, foguete, esse aqui é ator doido, mas, bom, não fala mais ou menos o que cada um faz, eu vou de soldado mesmo. Beleza, soldado é especialista em ataque com habilidade pulo e foguete, ele consegue atacar no alto. Bom, acho que eu tô no mapa aqui com os caras né, é, isso, eu tenho que matar as plantinhas né, é um tipo, é um TPS né, na verdade. Então bora lá, nossa o jogo tá bem bonito cara, impressionante, jogo colorido assim chama atenção né. Tá, acho que aqui é um negocinho roxo, ó, uma planta esquisitona né, bom, vou fuzilar cara, eu não sei, aquilo lá era inimigo mesmo, era tipo, micbot, sei lá. Bom, sei lá, tô fuzilando todo mundo aqui meio campeiro né, calma aí planta ervilha desgraçada, eita caralho. Bom, eu tenho a habilidade do pulo, mas, não vou usar ainda, ó, outra planta ervilha, toma na cabeça. Beleza, bom, é estranho que não aparece o nome né, dá sensação que eu tô jogando contra a bot, tá ali ó, acho que não é né, não é, não é, não é. Ô mano, que susto, ó, o cara tá falando no microfone, ó, dá hora o salto dele. Bom, ó, ó, um girassol lá, que coisa estranha né cara, vê lá longe assim, um girassol com um cara feliz. Eita nóis, caraca, o girassol tem um raio laser cabuloso aqui né, faz inveja até no superman. Caraca mano, ó, o planta ervilha tá tentando me acertar com as ervilhas cara. Ô, o gráfico tá mó da hora cara, mano, que, que, que absurdo, deixa eu sair daqui, tô sendo massacrado. Deixa o meu amigo ser massacrado no meu lugar. Ai, caralho, tem na minha direita aqui também. Nossa, um cacto velho, sai de perto de mim. Olha, ele colocou as batatas ali cara, que impede a ação do inimigo né. Que coisa, vai ter um cara pra ser revivido aonde? Ah, aqui, reanimar. Caraca, mano, nossa, esse jogo parece ser muito bizarro, vai ser muito da hora de jogar com amigos cara, na moral. Esse aqui não ia me impedir nunca, é só dar a volta. Bom, então basicamente cada zumbi vai ter sua habilidade, a planta também, e isso deve deixar muito dinâmico o gameplay cara. Cara, muito legal o jogo, o mapa assim, é bonito o jogo e tudo mais. Mas fora que dá, mostra né, onde ele tá. Bom, tinha uma challenge pra gente fazer né, usar o autopulo duas vezes, completamos. Não dá pra correr. Nova habilidade disponível após renascer. Olha o girassol aqui mano, pegaça ele. Tem o facado, alguma coisa assim, sei lá, o que mais eu tenho aqui de bagunça. Bom, tem o pulo normal. Eita nóis, olha o cacto velho. Olha, ele põe cocô, aquela batata explosiva lá. Que da hora, velho. Olha, isso aqui é só o cacto que põe coisa? Acho que não né. Dos outros eu não vi, mas... As plantinhas devem ter várias habilidades né, pra barrar os zumbis, assim como no jogo normal. No modo clássico né. Toma! Bom, não morri ainda né. Deixa eu destruir essa aqui, é tipo uma mina. Ó, tô com a arma mais foda. É batata mina né, batata mina. Ó, tem alguém precisando de ajuda aqui. Toma girassol do mal. Ah, ele vai soltar o raio bem em mim. Cadê o Brody aqui? Morreu mesmo. Tô sendo curado? Quero usar o super salto de novo. Nossa, acho que eu peguei o respawn deles, Skanderan. Me ferrei. Deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer. Bom, agora já podemos invadir que tem reforços né. Aí já saíram. Ó os caras mano, colocando mina em todo quanto é canto. Eita que... O cara que tá logo ali em cima, ele achando que tá protegido né. Ai caramba, recarrega. Recarrega. Mata, 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 mata. Ah, o nome do cara aparece. Ah, morri velho. A cara fuma, a cara ju. Bom, acho que não vai vir ninguém aqui né. Então vamos renascer agora. Trocar de personagem, pode crer. Deixa eu ver. Não falo o que ele faz né cara. Engenheiro da neném. Vamos ver. Vamos pegar ele aqui. Aí sempre vai ter essa animação aqui. Não entendi qual que é a habilidade dele. O mestre encontrou ele de multidão. Sua granada sônica atordou as plantas próximas e até carnívoros enterrar. Ah tá. Que ele tem uma granada sônica que tem planta que se enterra velho. Carai. Bom, vamos lá então. Parece que ele tem mais live. Eu não reparei quanto tinha um zumbi soldado. Mas ô mano, tá aparecendo o cofrinho dele ali. Toma, toma ervilha. Para de tocar ervilha, eu não gosto de ervilha. Ué, os dois morreram. Ó. 1x0 pra ele? Não mano, mas... Tá, eu vou jogar mais uma vez aqui com o dinheiro. Tô apertando o ver. A bomba, eu pensei que ele ia gritar no megafone. É, eu preferi o soldado por enquanto. Mais fácil de acertar que a metra... Nossa senhora. Toma! Não assistência, não. Quem que matou ele? Aí, tô recuperando o life já. Tem um amigo que vai pegar, arrumar o Brody ali. Olha lá mano, pega a ervilha. Nossa, a ervilha tá com uma metralhadora rolante ali. Machine gun. Light machine gun. Caramba, que que é isso? Tão tacando umas coisas pelo alto aqui. Coisa absurda. Parece que tá um morteiro até aí. Ó, calma, calma. Ó. Uma cebola ali, mano. Tacando uns trap em mim. Olha que absurdo. Ah, é coisa desse puto aí, velho. Caraca, ele é bem fodinho. Aê, tô sendo reanimado então, né? Valeu, Brody. Ah, eu não gostei muito da arma do... Do engenho. Aí, toma cacto, seu puto. Mas tira um dano bom, né? Olha lá. Caraca, o jogo é legal, cara. Gostei. Ó, tentando reanimar o Brody ali. Segura aí, seus putos. Ó, colocou uma plantinha ali. Ah, não. Pulso solar. Vamos trocar. Agora eu vou pegar o cientista, então. Hum, aquele boxeador lá. Ah, ele dá um teleporte maroto. Beleza. Então, vamos lá com um Einstein dos zumbis aqui. Meu Deus. A gente tá ganhando, é isso? É, estamos ganhando. 42 a 24. Nossa, puta surra também. Olha a plantinha lá. Acho que não dá pra fazer nada com isso aí, na moral. Ó. Teletransportei pra um lugar esquisito. Sei lá onde eu fui parar. Ah, mano. Caralho, esse bicho desgracento. Bom, vou mais uma vez com o cientista maluco aqui. Não sei se vai dar pra mostrar todos de uma vez, mas... Se vocês curtirem, galera, quiserem mais gameplays de plant versus zombies, até com os brothers aí, deixem nos comentários, beleza? Ó, o engenheiro realmente tem mais life, galera. Olha lá. Olha só. O maluco tá fazendo... Fazendo uma... Broca ali, britadeira, sei lá. Toma. 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 Eee, morreu. 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 Vem cá, plantas sonhão. Plantas sonhão. Cadê as plantas sonhão? Aê, nosso time ganhou. Haha, chupa essas suas plantas desgraçadas aqui. É zumbi, mano. Que coitado de zumbis, né? Em todos os jogos, eles são tratados como os vermes. Todo mundo quer matar os zumbis. Mas aqui os zumbis triunfam, cara. Olha, tipo, tem umas cartinhas aqui. Parada essa. Nossa, jogo da EA sempre tem que ter cartinha, né, cara? Impressionante, né? O Titanfall lá, o... O FIFA. Ah, todo. Um monte de jogo. Cê é louco. O que que é isso? A gente vai poder, tipo, equipar? Ó, carta rara. Uh. Que coisa, né? Bom, sei lá. Deixa eu sair dessa partida aqui, galera. Bom, não sei pra que que servem essas figurinhas, pelo menos por enquanto, né? Mas, cara, legal o jogo. Vou depois jogar com alguns amigos pra ver, né? Vou encher o saco de alguns pra pegar, né? Jean e Torre aí. O Gui eu sei que já vai pegar. Beleza, então. Ó, subiu uns levels lá. Patente. Álbum de figurinhas. Ah, caraca. Tem um monte de treco aqui. Abra-me. Abra-me. Bom, não ficou... Não vou ficar abrindo muito... A gente tem que completar o álbum, basicamente. É isso, só. Bom, não sei pra que que servem direito essas figurinhas aqui, mas a gente pode descobrir. Deixa eu ver aqui. Compre novos pacotes, com moedas PVZ, para adquirir novas personalizações, melhorias e personagens. Então tem que abrir aqui. Que coisa. Nossa, muita coisa. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do gameplay de Plant vs Zombie. Não esqueçam de clicar aí no gostei. Se vocês curtiram o vídeo e também de comentar aí abaixo. Um grande abraço pra vocês. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.